É a música do Facebook, hein? Não, não, não sai de novo Aí eu vi esse cara tocando, achei fantástico E esse cara viajando pra tudo que é lado E o cara empolgado, meu Então eu falei, pô, vamos convidar esse moleque Porque ele está tendo a era das crianças na música Eles são guitarristas, são bateristas Eles estão aprontando no Facebook, se vocês verem Eu não sei ficar, não vou entrar em espiritismo Não vou entrar em... Indigos É, em Avatar É isso aí Eu só vou dizer que esses caras estão assim, ó De monte no planeta Terra Presta atenção, esse moleque vai mostrar pra vocês o que ele faz Ou seja, ou seja, é a nova cena do rock, da música Que está borbulhando pelo Brasil Então vamos aplaudir Pode chegar lá, meu, a sua vez chegou É a sua vez agora de sair da internet e mostrar ao vivo Aqui pra toda a galera qual que é que eu tava aqui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL